Depois a gente vem, que eu tenho uma amiga que tem uma casa lá também Aí a gente vai marcar pra gente vir passar o final de semana Entendeu? Quando você vir, você vai pra lá também pra você conhecer Você já conhece, né Vivi, Serra Negra? É bonito que só, e agora tá bem habitado em casa do São João, né? Aí tem o parque ecológico As meninas vão gostar, e Gaban também vão gostar do parque ecológico Olha, ontem, ontem, Maíra disse assim Mãe a gente tem que marcar com Vivi um horário que tem pra gente E pra ela, pra poder falar com Alice No aniversário de Alice Foi, ontem mesmo, Maíra falou Maíra tá em Recife Tá, não quer voltar não Em seguida, vire à esquerda Olha, Margot Margot é Vivi pequena É a cópia Em seguida, mantém-se à esquerda para BR-232 Deixa ela, deixa ela Deixa a mamãe, deixa Deixa Não tá na boca A 파 stations A água acabou de rasgar o negócio que é a menina A gente tem outra lesão de presa E tem de se machucar? Aaaaah Essa é a serra alta, a vida Tá, não é? Pode ser Muito orgulho É o seguinte O Conjante O Conjante Conjante Marcos Ou seja, coisa mais linda Estamos atrás de bezerros Tchau, meu amor Tchau, Alice Tchau, vovô Beijo Te amo Um beijo Eita, como é que tu sabe, menina? Ela ainda me chama de Vandão do Caminhão É o Vandão Beijo, meu amor Te amo Tchau Tchau, minha banguelinha Tchau, gostosa Linda, maravilhosa Não posso fazer feijão porque eu me lembro dela Eu não posso fazer feijão, Vivi, porque eu me lembro de Margot Beijo, tchau Beijo